Voltando aqui agora para fazer a correção do nosso livro de história Páginas 48 a 51 Que foram sugeridas no nosso último encontro, nossa última aula de história Lembram? Então vamos lá Peguem o seu livro para acompanhar, ok? Na primeira página, na primeira questão, nós temos aqui Pinte a primeira moradia dos homens Vocês lembram que a Tia Coutinho mostrou no vídeo A primeira moradia dos nossos antepassados Eles moravam, era numa casa de Ave Maria? Não Era em um prédio? Não A cena que está ao meio é o que representa a morada dessas pessoas Eles moravam em grutas Se abrigavam nas grutas das cavernas, das rochas Pinta, então, o quadrinho do meio, ok? Questão 2 Temos aí um textozinho Grandes escritores deixaram para a história relatos de fatos sociais É o caso de Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande e Cezala Nesse livro, que é um dos mais importantes da literatura brasileira O autor analisa a contribuição dos negros e dos indígenas para a história do Brasil A partir dessa leitura, vamos lá No título do livro, podemos perceber dois tipos de moradia Muito comuns na época da escravidão Pesquise, identifique e relacione as moradias às pessoas que moravam neles O título do livro é Casa Grande e Cezala Exatamente, duas moradias aí Vamos colocar aqui A tia vai colocar as descoxas E vocês já pesquisaram, você disse Mas a tia vai deixar aqui, caso alguém não tenha encontrado Vamos lá Questão 2 Casa Grande É sim rez Olhem só, a casa grande Eram moradias Moradia Dos senhores De pessoas escravizadas Senhores de engenho Eles eram os donos dos escravos Eles compravam aqueles escravos E se tornavam donos E eram chamados de senhores de engenho Então a casa grande Era a moradia Dessas pessoas Vamos colocar agora aqui A senzala A senzala Moradia dos negros A senzala A senzala A senzala Ouça A cesala Moradia dos negros africanos Que serviam como um monte de obra escravizada Então o título do livro leva Casa grande e cesala Está aqui a definição de cada um Virando a página Nós vamos agora para a questão 3 Analise as moradias urbanas Da cena a seguir e classifique-as Daqui não vai dar para vocês Mas vocês estão com o livro Vocês estão vendo a cena da questão 3 O que nós estamos vendo? Nós vivemos em uma cidade Com vários tipos de moradias O que vocês veem aí? Que tipo de moradia vocês conseguiram identificar? Vocês vão dar aqui umas sugestões Nós temos aí Barracos Casas de almenaria Prédios Prédios Apartamentos Dá para a gente perceber Dá para a gente perceber que nós temos aí Barracos Temos também prédios Casas de almenaria Que são casas feitas com cimento Ferro, tijolos, blocos Prédios Apartamentos Então dá para ver nessa imagem Todos os tipos de moradias aí Se você olhar bem Se você olhar bem Direitinho A questão 4 Temos assim De acordo com o que você leu no texto deste capítulo O que podemos perceber nessa mistura de moradias da cena anterior Nessa mistura aqui Barracos Casas de almenaria Prédios Prédios E apartamentos O que nós vemos aí? Podemos Perceber um contraste social Podemos perceber um contraste social Quer dizer Misturas De De rendas De pessoas Das rendas das pessoas Pela moradia A gente percebe isso Porque tem barracos São pessoas de baixa renda Tem pessoas Ao caso da almenaria São pessoas que tem mais posses Pode comprar uma casa melhor Prédios Apartamentos Então aí você tem essa mistura De tipos de moradias Que dá para você perceber Que lá Existem pessoas Com todo nível social Dependendo da renda De cada um Ok? Questão 5 Pinte os materiais Que foram utilizados Para a construção da moradia E ainda estão Nós estamos vendo aí Uma casa de almenaria Aqui os materiais Tem três quadrinhos Também Um Dois No primeiro quadrinhos Nós temos aí Tijolos Cimento Madeira No segundo A tia Tain Está vendo aqui Acho que só madeira Tábulas Algumas tábulas E no terceiro Nós temos madeira E essa parte aqui Parece palha Como se fosse uma palha Então Essa casa Dá para perceber Que ela foi feita Para esses primeiros Paderiais Aqui Estão no primeiro quadrinho Tijolos Cimento Madeira Então Vocês vão pintar O primeiro quadrinho Que é uma casa de almenaria Feita com esses materiais Tudo bem? Vamos agora Lê esse texto aqui Da questão 6 Vamos lá Leia a matéria abaixo É uma matéria Que foi publicada Em anos atrás Pelo que eu estou percebendo Aqui foi no ano 2017 Parece É Vamos lá Minha Casa Minha Vida É entregue a 929 unidades Em Pernambuco Com a entrega De 929 unidades Pelo Ministério das Cidades Nesta segunda-feira Beneficiando 3.716 pessoas O programa Minha Casa Minha Vida Chegou a Arco Verde No Pernambuco É o centro de tudo Onde tudo começa E a partir daí Nós vamos seguramente Fazer crescer As famílias Com muito mais tranquilidade Em um ambiente Que dá conforto E segurança Afirmou o ministro Das Cidades Bruno Araújo Lançado em 2009 Pelo governo federal A Minha Casa Minha Vida Permite acesso A casa própria A família de baixa renda Além do objetivo social O programa Gera emprego E renda Por meio Do incremento Da cadeia produtiva Do setor Da construção civil Esse programa É um programa Do governo Que ajuda As pessoas carentes Com a construção Com doações de casas Eles entram No programa social Se inscrevem Fazem cadastro Cadastro Desculpa E ficam à espera Do resultado Para saber Se conseguiram Aquela moradia Por que diz que Esse programa Distribui renda Também Porque Para a construção Nesses casos Precisa de pessoas Para trabalhar Construção Engenheiros Arquitetos Pedreiros Então aí Gera renda Também Aí nós temos Aqui as perguntinhas Sobre o programa Entende? Letra A Você acha Que o governo federal Deve continuar A se comprometer Em ajudar As famílias De baixa renda A terem acesso A moradia própria? Justifique sua resposta O que é que você acha? Esse programa Ajuda as pessoas carentes O governo faz isso A gente até sabe Que às vezes Não funciona bem Tem muita fraude Também Nesses programas Muita gente Que nem precisa Consegue a casa E aquele que realmente Precisa Fica para trás Não conseguiu Não consegue A residência Mas Às vezes Funciona Então você acha Que o governo Deveria Continuar Fazendo isso Ajudando as pessoas Eu acho Que sim Vou colocar aqui Uma sugestão De resposta Se vocês concordarem Vocês Podem Copiar Mas aí Cada um Tem sua opinião É uma respostinha Pessoal Vamos lá Você acha Você acha Vou colocar sim Quando vai Colocar sim Questão seis Letra A Sim Eu acho que sim Pois Assim O governo Permite Que essas pessoas Tenham Tenham Acesso Ao conforto De um lado Que muita gente Não tem Infelizmente A letra B Pergunta Na sua opinião Por que as pessoas De baixa renda Têm dificuldade De conseguir Algo tão básico Quanto a moradia Olha Vamos colocar assim Exatamente Exatamente Por sua renda Não sei Suficiente Para conseguir Para conseguir Esse tempo Por que Essas pessoas Não compram Uma casa Pessoas que tem Baixa renda Por que Será que Elas não Compram Emóvel Será Só porque Elas não Querem Comprar Emóvel Não É Exatamente Por sua renda Não ser Suficiente Para conseguir Esse bem Que é Conforto De um lar Quer ter Sua moradia Sua casa E infelizmente Muita gente Mora na rua Porque Porque sua renda Dá mal Para sobreviver Para comer Vamos dizer Então eles não vão Deixar de comer Para comprar Uma casa Então Se o Valtero Continuar Fazer Esse programa E encarar Com responsabilidade Destinando Realmente Para as pessoas Que precisam Seria Muito bom Vamos Vamos agora Para a página 51 Com o crescimento Populacional A construção De moradias Enfrenta Problemas No que diz Respeito A disponibilidade De espaços Os terrenos Estão ficando Cada vez Mais escassos O que fez Com que As transconstruções Utilizassem Espaços Verticais Olha só Por que será Que existem Muitos prédios Nas cidades Por que será Que fazem Tantos Construir Tantos prédios Por isso E por que Por causa Do espaço Para Ter mais Como as vezes O espaço Não é tão grande Então as pessoas Optaram Em construir Prédios Vai fazer Construir Uma casa Um apartamento Em cima do outro Porque aquele Espaço ali Vai ser bem Acomentado Né Então O que que vocês Estão perguntando Pedindo assim Pinte o exemplo Que ilustra O que você acabou De ler acima O que é que nós Lemos acima Que os homens As pessoas Hoje em dia Estão Dando preferência Às construções Verticais Que é Para cima Né Não é Na horizontal Na vertical Então são os prédios De apartamento Um apartamento Em cima do outro Exatamente Para economizar Espaço Então você vai pintar O prédio Você vai pintar O quadrinho Onde está O prédio Oito A questão Oito Pesquise Um local Na cidade Onde você Vive Que seja Um marco Para a história Da própria cidade Escreva sobre isso Nas linhas Aqui em Picos Quem mora aqui em Picos Eu sei que tem alguns De vocês aqui Dos pequenos aqui Da Tia Cris Da Tia Cine Que não moram aqui Na cidade em Picos Mas vamos Nos referir A cidade em Picos Que é a maioria Nós poderíamos colocar A nossa igreja Matriz Que é um Arco importante Na nossa cidade Ela é uma das Sete maravilhas De Piauí Foi Nós fomos contemplados Com esse Com isso Vamos colocar aqui A nossa igreja Matriz Pesquise A nossa igreja Matriz Uma das Sete maravilhas Do nosso estado Piauí Um marco importante Temos também Poderíamos colocar A igrejinha Do Sagrado Coração De Jesus Por que Tia? Porque a igrejinha Foi a primeira igreja Da nossa cidade Então é um marco Também bem importante Vamos colocar aqui Outra sugestão A igrejinha Do Sagrado Coração Jesus Primeira igreja De Picos Aqui tem duas sugestões Para essa questãozinha Ok? A questão nove É uma questãozinha Pessoal Vocês vão fazer Essa pesquisa Com a ajuda Dos pais De vocês A pessoa mais velha Dos pais Dos avós Que tiver mais próximo Na hora Para vocês Para ajudá-los A fazer Essa questãozinha Aqui Escreva o nome Das ruas Das ruas Indicadas Na letra A É uma questão Na letra A Rua Da sua casa Onde você mora Casa Você tem Duas casas Às vezes Papai É separado Da mamãe Aí você coloca O nome Das ruas Tá bom? Aí você vai Colocar aqui Pessoal A tia não sabe O nome da rua Na casa De vocês A letra B Rua Da escola Onde você estuda A nossa escola Onde é que fica A nossa escola Em que rua Né? Essa A tia pode até Dar Colocar a resposta Que fica na Avenida Nossa Senhora De Fátima Pronto Ok? Todo mundo corrigiu Ficou atento Fico feliz Então A tia agora vai Se despedir de vocês Um beijo pra todo mundo Fiquem em paz Seguros E com Deus Tchau